Pessoal, estamos chegando com a nossa live Dessa quinta-feira Até uma semana está passando, rapaz Uma correria só, né? Hoje é quinta-feira E hoje estamos recebendo aqui o Israel Maltic Que hoje também faz parte da imprensa Radialista Um cara que realmente tem nos ajudado muito também Como presidente do conselho A gente fala um pouquinho do conselho Mas vamos falar um pouco também da sua trajetória Como na arte marciais Futebol americano O homem também é bom no futebol americano E nós vamos falar de uma luta inesquecível Que ele teve também lá na cidade de Leopoldina De lá pra cá ele repensou Não sei se ele continua Mas ele lutou bastante também Tem muita história pra contar também Mas o mais importante que Ele tem nos ajudado muito A frente do conselho A gente sabe que não é nada fácil Tirar um tempo Não ganha nada A não ser que ela A vontade de estar ajudando Deixar sempre a sua residência Pra poder estar nos ajudando Que agora também ele é um homem sério Entrou pro raio dos homens sérios Agora é casado Já tem família Então dificulta ainda mais o seu tempo Mas ele tem sempre Está sempre presente com a gente Nas reuniões do conselho municipal de esporte Tem feito a sua parte De uma maneira muito boa E agora nós estamos aí reunindo No aplicativo Porque nós estamos nesse momento de pandemia Mas tem acontecido também As nossas reuniões Quem cumprimenta aqui O nosso convidado sempre É ele Marco Aurélio Ayup É o moço campeão da Copa do Brasil Lá pelo Grêmio E o Zé Maltique A nossa live aqui é chique Meu filho Aqui tem campeão Boa noite aí Boa noite Fernando Boa noite a todos Mais uma vez É um prazer muito grande Estar participando E pra te relaxar um pouquinho Fernando Sim Me sinto honrado Me sinto honrado hoje De participar de uma live De peso Você do lado Maltique do outro Olha a minha catofinia aqui hoje Tá bem Tá bem Então assim Boa noite Maltique Seja bem-vindo Boa noite Boa noite Marco Aurélio Ayup Também ao Fernando de Leles Boa noite Ao William de Leles Está aí na parte de produção Está aqui A todos os internos Acompanhando É um prazer estar com vocês Nessa live Trazer um pouquinho aí Do como eu disse o Fernando Eu achei Eu vou falar a verdade Eu vou falar só Do Conselho Municipal Mas é um prazer É uma das Está no meu top 10 aí Das coisas mais prazerosas Da minha vida Que foi a minha vida Dentro da área do esporte E que não pretendo Pretendo retornar Hoje eu não vou falar a verdade Que eu não estou Praticando Até mesmo Por causa dessa pandemia Mas sempre que está dentro do esporte Mesmo com o tamanho Com o peso A obesidade é uma coisa Que limita muita gente É uma doença Inclusive Eu sei disso Eu sei disso Porque eu a vida inteira Mas nunca Nunca pulei fora do esporte Não Tive oito anos Na natação Eu estou graduado Na Vital Fight Do Jiu Jitsu Pretendo voltar Assim que passar essa pandemia Do Jiu Jitsu É o esporte Que mais me encantou Na minha vida De filosofia Inclusive Um paizão Quero mandar um abraço Para o Franco Estive aí Para passar A gente Um ano e meio Dentro do Rápido Que é uma arte marcial coreana E também Eu não vou saber Falar assim Exato Mas eu lembro Que eu fui Um dos Décimos Terceiro Décimo quarto Jogador Que entrou na época Dos Centauros Ainda eram poucos jogadores Não conseguia nem formar Um time direito A gente ia bater Quase uma pelada Lá em cima Do Haroldo Pérez E depois Chegou Todo ao ponto Que chegou Então eu queria disputar Copas da zona da mata Com o americano Na linha ofensiva Do Centauros Verdade O moço gosta Realmente do esporte Mas aí Eu gostaria Primeiro De estar te agradecendo Né Essa força Que você tem Dado pra gente Né Em participar Do conselho E ser o presidente Aliás Bem atuante Né Nos ajuda Bastante A gente sabe Que a dificuldade É muito grande Pra gente Montar um conselho Hoje não é fácil Não Desculpa A gente vê A dificuldade De encontrar De encontrar as pessoas Pra poder assumir Né Essa responsabilidade De nos ajudar E você tem 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 nos ajudado Muito Né Então eu quero te agradecer Aqui em público Né A sua grande Colaboração Tem Tem realmente É É Ajudado muito Né A manter O conselho Fornais Sites Ainda conseguimos Fazer um bom Apaiado No primeiro ano Né Da gestão Aí do Hernandes Então Mas nós conseguimos Né Montar o conselho Botar o Conselho Ativo E dali pra frente Nós seguimos Aí com as nossas Realizações Que não foram Não foram poucas Até hoje Esse ano Infelizmente Está sentando Essa pandemia Mas até Dois Até fevereiro De dois mil Agora e vinte Nós realizamos Muitas Muitos eventos Né Muitos eventos E nós temos O reconhecimento Da maioria Né Tem aquelas pessoas Que não quer reconhecer É Não sei porquê Mas a maioria Eu tenho certeza Que reconhece E acima de tudo Tudo foi feito Com muito carinho E determinação Humildade acima de tudo Ninguém faz nada sozinho Sempre buscando A parceria Né Fazendo a relação Com a saúde Né Com a Com a Pessoal da Lá da Pestalozzi Né Da Pessoal muito bacana Nós fizemos Passeio com eles É Fizemos caminhadas Juntos também Pessoal da Girasol No qual quero agradecer Que soma muito pra gente Também Pro SEMS Esportivo E além de tudo Não é só SEMS Esportivo Não É a satisfação De estar trabalhando E podendo estar somando Na vida Daqueles meninos Né Lá Da Girasol E fizemos também Muitas parcerias No esporte O dia a dia Com todos Do nosso primeiro As crianças Dando oportunidade Dando oportunidade Para muitas crianças E poder participar De um torneio Muito bem organizado Bacana E todos os domingos A gente Estava lá presente Né Porque além de realizar Eu vou te falar Com sinceridade Foram poucas Pessoas que eu não Estive presente Né Por isso que as pessoas Falaram O Fernando Léo Não vai lá acompanhar O Guaiú no futebol Eu falei Eu vou sim O meu trabalho Na rádio Futebol adulto Eu tive sempre presente Porque lá Não precisa de eu ir Lá já tem ele Eu tenho que ir Nas outras Porque precisa De alguém Estar olhando Para as coisas funcionarem Da melhor maneira possível Assim tem Nós temos Temos feito Né E fizemos tanta coisa Aí Tivemos distritos Eu tornei Futebol Society Nas praças de esporte Peteca Slackline Né Apoio aí Ao Caizé Lá Com o projeto Aprendendo a Nadar Tivemos vários torneios Também Durante esses Três anos Aí Seis meses Corrida O Rio Jeng Três etapas Do municipal Do Jeng Aqui em São Vão Três etapas Da micro regional Três etapas Regional Conseguimos trazer O Jeng De volta Para cá Depois de dez anos Vários municípios Aqui uma grande festa No município Foi um grande marco Que eu achei Né Para o nosso município Trazer o Jeng De volta Não deixamos O apoio Dos torneios De futebol Dos distritos Sim Taru Roça Grande Carlos Alves Roça Grande Nós não perdemos A nossa representação Regional Uma coisa que eu sempre Falei Não vamos perder isso Além do futebol Que sempre representa Nos campeonatos De Cataguase O Bar Copa Bahamas Outros torneios Que acontecem Além do núcleo A escola do Ronaldinho Também Participando Nos apresentando Não ficamos fora Nenhum gime Tinha presente Em três realizações Do gime Na cidade de Cataguase Os jogos escolares Nós realizamos Três etapas Tivemos também Mais de Espanha Além de Paraíba Levando essa garotada E conseguiram A classificação Das escolas Para poder participar Tudo através Da prefeitura municipal Não ficamos fora É uma coisa Que eu sempre Me preocupei Nós temos que continuar Tendo a representação Regional Mas nunca esquecendo O município Nós trabalhamos Lado a lado aqui Com todas as modalidades Do nosso município E nunca pensamos assim Em fazer nada Para poder também Trazer muita coisa Do CMS Se é primeiro lugar Se é segundo Adianta Você tem que trazer Conseguir uma verba Mas ao mesmo tempo Agradar Quem está aqui Na nossa cidade A população está satisfeita Com o que está acontecendo No esporte Eu acho que sim 80% 90% Agradar todo mundo Nem Deus conseguiu Não sou eu Que vou agradar todo mundo Mas acima de tudo Tudo isso feito Com muito carinho Com muito carinho Respeito Buscando a parceria Ninguém faz nada sozinho Nunca fiz nada sozinho Sempre contei Com muitas pessoas Foi assim Nos passeios de Cristo Que nós fizemos Vários Dois Fizemos Dia do Trabalhador Encontro Esportivo Campeonato Sinuca Dama Xadrez Foi alguma coisa Que eu anotei aqui Fizemos também Lá bacana Em vários eventos Em Carlos Alves No Glass Park Levamos os idosos Lá no Brasil de Mato Várias vezes também Para poder Participar desse encontro Estação do Lazer Junto com a Cultura Um trabalho maravilhoso Que o Ricardo faz É um grande amigo também Que eu conquistei Nessa administração Era fantástico Foi um trabalho Belíssimo E a gente sempre Fizemos parceria E essa Estação do Lazer Foi bacana demais A parte cultural E a parte esportiva Lado a lado Ali na estação Foi bacana Foi muito bom também Esse grande evento Esporte Encontro Radical Quatro edições Da Copa Helenice de Freitas O voleibol Nunca teve Num momento Tão bom Quanto agora Basta ver as conquistas Nesses quatro anos Praticamente três anos e meio Nunca conquistou tanto Agora é campeão É primeiro lugar Não é terceiro, quarto Qual foi muito tempo No passado Sem fazer crítica a ninguém Não precisa disso Mas não tem que você Falar a verdade O nosso voleibol Conquistou muito Nesses três anos E meio aí E graças a Deus Tanto no masculino Como também no feminino E continua forte demais O nosso voleibol Quatro edições Da Copa Helenice de Freitas Grande apoio A grandes eventos A exemplo aqui Da Copa José Rocha Karatê Vários cursos Nós sempre passamos Um curso de futsal Com representantes do Flamengo Curso de Karatê O campeão brasileiro Vem lá da Bahia O Rondel Rodrigues Esteve aqui com a gente também Dando um curso Muito bom De Karatê E tantas outras coisas Apeanato Municipal De ter de mesa Bacana Primeiro Primeiro um veterano Galil Foi o Jai Depois o Jorge Que veio participar com a gente Joga demais Teve o Luciano na final Foi uma decisão Fantástica E nunca esquecendo Da saúde Parceiro nosso Da saúde Do lazer E nunca esquecendo Do nosso esporte Essa paixão Que move Que é o futebol Podemos esquecer Do futebol Que realmente Nós temos aí Mais de 60 times No município 60 equipes De futebol Clubes São a base aí Que representa Estão na liga Uma base de 11 A 13 clubes De futebol Que disputam Campeonatos São clubes aí Que são Vamos dizer assim Federados Ou seja A liga de futebol São clubes filiados A liga Federado tem que ser Federação São clubes filiados E tem alguns também Filiados A Federação Mineira Casa de Mangueira Botafogo Operário Palmeirinha Santa Cruz São Joanes Tem vários aí Que são União de Vossa Grande Cruzeiro de Itabuassu São filiados também Lá na Na Federação Mineira De futebol Então A nossa intenção É estar sempre aí De poder Estar sempre ajudando Colaborar Com o esporte No qual eu vivo aí Do esporte Desde criança Desde os meus 13 anos Nascido e criado Nessa cidade São Rona Pomoceno Tive o prazer De vestir a camisa Dos nossos clubes Mangueira Operário Botafogo União de Vossa Grande E conquistar Um título também Viu Matinho Conquistei um título aí Pelo Pelo Mangueira Pelo União de Vossa Grande Inclusive eu conquistei Um pelo União Ganhando do Mangueira Rapaz Agora você vê 91 Saber que se vestiu A camisa do Botafogo E se tivesse Um título Pelo Botafogo Com certeza Elegei Em São João É o meu clube Do coração Toda diretoria Ela sabe O bom Apaixonado Do clube Botafogo Aqui em São João Eu sou botafoguense Inclusive Torço pro Botafogo Do Rio Com o time Que de futebol Com o carinho Que eu tenho Escolhi por acaso Porque meu pai Era torcer Pro Flamengo Quando morou em São João E eu pra ser do contra Eu gosto Da zoeira Eu escolhi o Botafogo Pra poder 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 torcer Poderia ter escolhido Muito bem o Grêmio Como você disse O Marco Porque meu avô Paterno Foi gremista Não sobreviveu Até pra ver o título Em 94 Ele morreu Já no início Do ano Em 94 Mesmo E aí o Grêmio Foi campeão O Fernando Quase foi a minha fala Toda aqui Sobre a parte Do conselho Do ministro Para ficar Até um pouquinho Eu falo Que tudo Vem No início A questão De gratidão Uma questão De De admiração Eu fui criado O Fernando Santo Antônio Do Pai Santo Antônio De São João E era muito diferente Você ter na cabeça Que você morava perto De um jogador De futebol Da Liga Estacional E eu tive a oportunidade De vez em quando Ia lá Tanto o Marco Aurélio A Márcia Me emprestavam Me emprestavam As fitas de vídeo Ainda A gente Temos aí A mesma fé Na questão religiosa Então tinha uma E me emprestavam As fitas de vídeo Dessa história Bíblica E tal Eu cresci A gente Virando muito O Marco Aurélio O jogador Que eu Cresci Vendo Às vezes ele estava Jogando E aí as vinhas de férias Estavam Então assim Eu acho que eu Peguei ele bem Ali Décadas de 90 Ainda Muito legal Você saber Que tem um jogador Profissional Perto Para casa A 20 metros De distância Um portão Para o outro E fui embora Que são Depois não tive Muito contato Mais ainda Com o Marco Aurélio Voltei para São João Sete Sete anos Depois Tinha passado No atletivo Da energia Liza Aqui de São João Porciceno Para poder ser funcionário E No dia que era Para eu poder Apresentar a documentação Lá O Isaías Me convidou Para estar ocupando Um cargo Na rádio difusora O que Até Na época Foi a saída Do Fernando Júnior Para a alterosa São João Conquistando As maiores As maiores audiências Da área Televitiva Aqui da nossa região O cara Que eu tenho Muita admiração Que é o seu filho O Fernando Júnior Muito obrigado E eu companheiro Dele ali no site Da rádio difusora Complementando um pouco E Muita gente Eu vou falar assim Fernando Isso é Histórias Poucas pessoas Sabem A gente sabe Um pouco mais Interno Mas muita gente Quis fazer A minha cabeça Que o Fernando O que viu Dentro da rádio Não me receberia bem Exatamente por estar Ocupando o carro Que o filho dele Deixou E pelo contrário O que viu Me adotou Como se fosse O filho dele Dentro da rádio A sua vida Tudo que tinha De comunicação Coincidentemente As ocorrências Que eu fazia Parte da reportagem Caia muito Na parte da tarde Do que viu E eu pedia Todas as pessoas Do que viu E ele me orientava E dava toda A orientação Da parte de reportagem Eu falo Que tem meu outro Professor de comunicação Que é o Amado Roberto Fico muito a ele Mas aí Eu falo que Ali Irio Que viu Amado Roberto Até inclusive Vitor Guilherme Charles Eduardo Grandes professores De comunicação Pro início da minha carreira Dentro da rádio Incluso Não tinha passado Dentro de rádio Anteriormente Tinha passado Dentro de jornais Como fotógrafo Mas em rádio Foi um susto E tá gostando Dessa profissão Não é Zé? Fernando Eu apaixonei Apaixonei Tem sete anos Que eu tô dentro Da rádio inclusora E pretendo sair não Pretendo sair não E dessa Essa adoção Que você fez comigo A gente acaba gerando Admiração Respeito Carinho Até amor Pelos amigos Muita gente acha Que a gente não tem Essa paisagem verdadeira Ali dentro Mas não Fernando A gente tem Uma amizade Que eu fui Comemorar Aniversário Comer churrasco Na casa Do Fernando De Leves Comemorar Ali o aniversário Dele O Charles E o Abado São padrinhos De casamento Fernando Júlio Foi quem Eu falei Não teria outra pessoa Confiando a filmagem Do meu casamento Um cara que eu tenho Todo o respeito Da área profissional Nossa De fotografia e filmagem Para estar Para estar Para estar Dentro da minha casa Comigo Então toda Toda essa equipe O Vitor Guilherme Arruma uma zoeira Danada Um carinho danado Que eu criei Por exemplo O Ricardo Dutra Eu soube Um sonho incondicional Desse cara Que Para mais de menos Aí eu peguei Dentro da rádio escrutora A Maria A mãe do Charles Maria era da área De correr Fazia correr Corretor E eu peguei Propaganda Gente Eu pego Gigantesco ali Muita gente Até hoje Não sabe Me perguntam Eu falei O Isaías é seu tio Eu falei O Isaías é meu tio Então não é minha mãe Mas um combinado Para o Vitor trabalhar Lá dentro Ele é meu patrão E eu sou funcionário A gente Trabalha muito bem Nesses sete anos A gente está tentando Misturar as coisas Lá de fora É o tio e sobrinho Mas lá de dentro Tem que ter o profissionalismo E eu Busco Sempre alcançar Novas Novas Novos áreas Para trazer Modernidade Foi uma mudança Muito grande Da rádio fusora Da EMP E outras coisas Mas voltando aí O Fernando Foi um cara Que me Respirou com o carinho No esporte Lógico Eu já era praticante De esporte Aí acaba que Identifica muito Eu comecei a acompanhar O Fernando Até para a aprendizagem Vinha Nos campeonatos E quando o Fernando Foi chamado E eu sei Que fazia parte Dos sonhos Eu falo Sonhos de Deus Que o Fernando Estivesse aí Junto com o Marco Aurelio Ayup Na frente Da diretoria De esporte Em São João Para realmente São João Voltar A respirar Essa quantidade De esporte Que nós temos Na cidade de Garfosa E eu com Toda vontade Eu queria também Estar fazendo Uma coisa de bom Não precisava De questão Financeira Eu coloquei Meu nome À disposição Para estar junto Com o Conselho Municipal E eu sou meio Eu sou meio Oiudo Meio do Oiudo Quando eu falei Eu posso chegar Eu quero chegar Sendo presidente Eu falei Sim Eu quero chegar Eu posso chegar Balançando No cantinho Eu quero chegar Sentando na Na cadeira Da janela Então Eu quero Eu vou colocar Meu nome À disposição Para ser presidente Foi em 2017 Que na diretoria Os conselheiros Podem ter Dois anos De mandato E renovar Para mais dois anos E assim foi feito Dois anos De 2017 E foi muito mais Aprendizagem Do que A ação Tivemos a parte Principalmente Conselho É uma questão Também de fiscalização De Eles vão dar Uma apertadinha Saber como Está sendo feito E é uma surpresa Muito grande Porque Eu sou sem papas Na língua Muita gente falava O que viu Vai cuidar Só do futebol E pelo contrário O que viu Deixou o futebol Na mão Com o Marco Aurelio Sem Precisar Se preocupar Lógico O Fernando Dá toda assistência Ao diretor De esporte Nessa parte O Marco Aurelio Também É o que dá Mais trabalho É o que dá Mais trabalho Passei para ele Lá se vira aí Meu amigo Né De inimigo Onde começou Os campeonatos Que não tinham tido Ainda O famoso Pingue-pongue Também De damas Xadrez Estava tendo Essa modificação Em São E começou Estimulando Muito Essa parte De esporte São João É um celeiro De esportistas Quando a gente fala Sobre São João São celeiro De músicos Mas um esporte A gente pegar bem Não só Jogadores de futebol Espalhados pelo mundo Que nós temos aqui Da cidade de Carbosa De outras modalidades Também espalhadas Eu vou sempre citar Por exemplo Quando puxa A parte Da Lutas marciais O cara O Josué Hoje É uma referência O branco Vidal É Também O branco Dá um só No jiu-jitsu Mas também Foi Um dos primeiros Simão Primeiro A disputar O MMA A luta No MMA Quando nem Estava em auge Não estava Tão em auge No mundo Mas o branco Já estava disputando Já o MMA É um cara Que é referência Para mim Dentro do futebol Americano Ainda temos Jogadores Atuando Eu vi uma live Com o ex-presidente Do Centauros O Romário Temos alguns jogadores Ainda atuando Em times fora De São João Infelizmente Devido Falta Às vezes Até de diálogos O Centauros Não deu sequência Teve O seu ar Por fim Há dois Três anos Atrás E Eu queria Que tivesse Sequência Inclusive Para um crescimento Não só profissional Mas também De virar Às vezes Uma escolinha Para Jovens As categorias Menores Mas sobre o Conselho De Esporte Eu Em 2017 Em 2018 Acompanhei Foi uma explosão Muito grande E vencendo A gestão Com a parte De diretoria De esporte Com o Fernando E com a IUP Eu como presidente Do Conselho Renovei Para mais de dois anos Como presidente Tenho o meu Vitelo lá Como vice Vice-presidente É um carinho Também Com o que Tem Tem nos ajudado Muito também Ele também Tem nos ajudado Muito E vem acompanhar A gente faz Inclusive Um papel Às vezes A gente quer ficar Um pouquinho Mais Mais light Mas na hora Que a gente senta Para as reuniões Do conselho A gente acompanhando O trabalho do Fernando A sério O trabalho sério Esse não é remunerado É algo É algo do coração É algo que eu quero ver Quando eu for Poder passar aí Os livros As atas Desses quatro anos Para o próximo presidente Que tenha O mesmo comprometimento De ter as reuniões De fazer a cobrança Para a diretoria de esporte E poder Buscar aí Realmente Sempre crescer Muito o esporte Em São Paulo Eu estive na natação O Paulo falando Do Caizé Para mim É outra referência Na época Eu estava no Botafogo Já tinha Já vi o Caizé Disputando E isso Dá até uma Uma Intimida a gente O Caizé O Ricardo O professor Da Bomboniere Como a gente fala E o Ricardo O professor O Ricardo Eles Quando Esticava na água Se intimidava Eu sou um cara pesado Na água Eu sofri Para conquistar Minhas poucas medalhas De natação Eu sofri muito Para poder Ali conquistar Mas conquistei Algumas medalhinhas Também Fez muito bem Para a minha saúde Para o garoto obeso Que tem problema De respirar Problema de repite Problema respiratório Tinha um início De asma E E essa A natação Fez muito bem Para a minha respiração E até hoje A piscina É algo que me atrai Muito Até de família Da parte da minha família Maldique Lá da Belo Horizonte Todos gostam De clube Nadar Se divertir Como lazer A piscina Sempre o mais escolhido E vai fechando o assunto Sobre o conselho Outros companheiros Estiveram Presente No primeiro mandato Nosso 17 de 2018 Depois tivemos Uma renovação De alguns A entrada Por Caizé Mesmo Mauro Wallace 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 O Wallace Tivemos Entrado Lá do Moço O Léo Então assim Chega Chega Para a família Esquidrosa O Paulo Os Pés É um carinho Danado O cara também Gosta do esporte Gosta O Diego Paposa Então assim Todos ali Do conselho Tem que Entrouzamento E o controle Está ativo Não está Como já esteve Em outros momentos Sem teatro Já tivemos Outros momentos Com o conselho Também muito ativo Dessa forma Também O Mauro Mesmo Já situou O tempo que você E ele Fizeram parte Do conselho Onde o conselho Fazer esse tipo Presente Tinha as atas Certinho E é isso Que tem que seguir Um conselho De qualquer área É para estar ali Junto com A sociedade Se representando Para levar as ideias É isso aí Está representando Todas as áreas A área da imprensa A área Das escolas Por exemplo A área aí Dos clubes Da liga De esporte E essa representação Toda Vai somando Hoje a gente Na última reunião Tivemos Por exemplo A apresentação O Mauro Levou um projeto Nós estamos Analisando esse projeto Para poder Levá-lo aí Ao executivo Que é assim Tem funcionabilidade Não é algo Apenas De imagem É algo Que tem funcionabilidade E é muito importante Para a nossa cidade Não só o de esporte Mas os outros conselhos Acompanha aí Eu falo Está faltando Se não me engano Só o do esporte Para ele participar O Eduardo Abreu E participou Acho que de todos Os conselhos Ele sabe A importância Que é os conselhos Eduardo Às vezes O próximo mandado Você representa Alguma área Dentro do esporte Você completa A sua lista Fechou A sua lista Dos conselhos E ele sabe A importância Desses conselhos Da cobrança Da representatividade Da sociedade Junto Na atuação Do executivo Cada área E no nosso início Israel Eu sempre comentei Com a IUP Porque as pessoas Às vezes Nos procuravam E algumas pessoas Ficavam Ficavam naquela Será que vão nos ajudar Será que vai ter parceria Será que vai incentivar A minha modalidade Porque às vezes Era de outro lado Da política De outro lado Falei Gente Pode chegar Aqui não tem nada disso Aqui é para todos Respeito muito A doutora Edméia Que foi prefeita E eu tenho uma grande Admiração pela pessoa Que é Prefeito Sérgio Ferraz Também A gente admira Pela contribuição Que ele já deu Pela cidade A Edméia E agora é o prefeito Estamos aqui Para poder receber A todos E foi assim Desde o início Até nos dias de hoje Com respeito Com todos E tentando Nas realizações No apoio Fazer para todos Sem diferença Se alguém citar E conseguir provar Que aconteceu algo Ao contrário Que eu estou falando Pode vir aqui Me desmitir Sempre aberto ao diálogo Agora tem coisas Que foge do alcance Foge do alcance Não tem como Vou ao prefeito Converso Olha Está difícil agora A situação não está muito boa Vou aguardar mais um pouquinho Pessoa que não aceita Às vezes não quer esperar Acho que tudo tem que ser Na hora que quer E também não é assim Mas sempre 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 respeitando a todos O esporte Me ensina A gente Ouvir O Fernando E Israel É assim Eu sempre falo Porque as pessoas Às vezes questionam O Israel Às vezes Por causa do futebol Sabe Mas O futebol São mais pessoas Atingidas Assim Como é que fala Na maioria Porque Para te dar um exemplo Assim Hoje O apoio Que a prefeitura Está Juntando Núcleo Esportivo Que é o projeto Da prefeitura Do Santa Cruz Né E o operário Que exige Aquela Que ela beba Mensalmente Para poder estar ajudando Também lá Os garotos São mais de 450 crianças Por dia Né Então às vezes As pessoas questionam Assim Mas por que Eu futebol Porque tem muito Mais gente Né Fernando Sem dúvida São mais de 450 Juntando Os três Fora Fora o apoio Assim Do esporte Adulto Né Mas Juntando as três Equipes De base São mais de 450 Crianças Né Então é um número Grande De Meninos Beneficiados Né Verdade É outra Outra coisa O projeto Que tem No bairro Santa Rita Na área de natação A gente não pode Deixar isso de fora De jeito nenhum Acaba atingindo Muitas crianças Eu tenho certeza Porque quem acompanha E às vezes não sabe O Por exemplo A saúde Ela tem a obrigação De ter No mínimo 15% No orçamento Do poder executivo A educação 25 Cada área O esporte Assim como Por exemplo Obras Não tem Uma porcentagem Específica Acho que hoje Recebe o ICMS E tem uma parte Que é de recursos Próprios Da prefeitura Quem dera Que tivesse recursos Mais à vontade Para o Fernando Estar atuando Tenho certeza Que além de fazer A manutenção Das quadras Das piscinas Estaria ampliando A quantidade De projetos Eu já Deslumbrei De conversar Com o Fernando E ele já Falou sobre isso A gente tem Muitas quadras Quando ele está Desenvolvendo Escolinhas Retorno Até mesmo De atividades Que tinham no passado Ele tem o desejo De conversar Com a gente E hoje O recurso É muito escasso E não é que Não estou aqui Para fazer política Fora de mim É o que eu acompanhei Do Fernando No trabalho do Fernando E também Lógico Automaticamente A gente acaba Colivindo Acompanhando O poder executivo Foram Anos Um pouco Difíceis Esses três anos E meio E esse ano Que a gente Esperaria algo Um pouco melhor Veio Essa pandemia Que para todos Os esportistas Como eu estou falando Estou falando de política Estou falando de esporte Todos Todos os esportes Ficaram Muito Defazados Principalmente O início Da pandemia Hoje a gente Vê aí Essa busca Por projetos Para pessoas Que fazem Por exemplo Praticam natação E aí Praticam Ela faz Sozinha Tem um aplicativo Que vai medindo Quantos que serão Ador na piscina Pessoas que estão Fazendo ciclismo Sozinho E aí Através do aplicativo A distância A velocidade Outras formas De competir Dentro do esporte Para poder Continuar tendo Manutenção O esporte em si Ele acaba não parando Muitas pessoas fazem Como esporte Corrida E outras Que conseguem ser Feitos durante Essa pandemia Mas a gente sabe Que a parte Principalmente de competição Para quem tem O sangue no esporte Não quer deixar de competir Quer ter o gostinho Que está competindo Alguma coisa Maravilha E aí Essa pandemia Infelizmente Eu não sei ainda Eu queria até Ter um Algo mágico Que me falasse Como que vai ser O futuro Não só Do mundo Do Brasil Mas em especial Por exemplo O esporte Como que vai ser O futuro Como é que vai ser O normal do esporte Aí Vamos falar assim Janeiro do ano que vem Para sair Como que será isso Uma vez que a gente sabe Que o coronavírus Mesmo depois Com a vacina Não será algo Que assim Vai sumir Fazer um plim E vai sumir Não vai É algo que vai levar A tempo Assim como tivemos Em 2008 2009 Tivemos O problema Com H1N1 Que reflete Tem mortes A gente sabe Que isso ainda existe Mas É algo Com o esporte É Pensar E montar Um plano de ação Após o corona Não é fácil Agora uma coisa É o que eu admiro Muito Sinceramente Eu admiro muito Quando Uma pessoa Às vezes luta Pela sua modalidade Mas luta Com dignidade Sem querer Atingir Ou fazer crítica A outras modalidades O futebol É muito criticado Não é porque Está na presença Do Aiupe Não O projeto Do Aiupe Se não for o melhor Do município Está entre os melhores É do futebol Ah, mas só faz futebol Não tem isso, cara É só olhar Né Hoje nós tivemos Mais um Sacinado do município Isso deixa todos nós Tristes Né A gente fica abalado Com isso E a gente vê Aonde a maioria Dos garotos Dos bairros Os bairros Mais humildes Aqui Que é o bairro de Santa Rita O bairro de Três Maria Bela Vista Bernete Né Até mesmo Bairro de São José A maioria desses caras Estão lá com a Iup Estão lá na escolinha Estão lá no futebol Né É verdade Porque tem muitas modalidades É verdade o seguinte Nós sempre que encontramos Uma maneira Eu sempre procuro isso Através do Pai Nós estamos conseguindo Dar oportunidade Para as outras modalidades Tem que ser grátis As crianças Não tem condições de pagar Tem que ser gratuito A pessoa vai lá Não tem condições de pagar Então elas estão arrumando Sempre pensando Nas crianças Mas dá oportunidade Que não tem que pagar A manutenção Nós já temos aí na cidade Muitas das coisas acontecendo Mas tem que pagar A manutenção Né A gente vê que o futsal Acontece nos clubes Paga É pouquinho Para muitos Às vezes não vai fazer falta Para alguns Faz falta Né Mas tem aqueles Mas tem aqueles Que não pode pagar Então nós A gente sempre preocupa Em arrumar espaço Para essas crianças Né Ocupar o seu tempo O Pai é assim Lá no Núcleo é assim Lá no Ronaldinho também é assim Não aprendendo a nadar É desse jeito Né Só que a verdade é o seguinte Milagre é só Deus que faz Tudo que acontece agora Joga Tentam jogar a culpa Para cima Que às vezes Falta projeto social Gente Às vezes quem fala Será que está realizando Um projeto social Já realizou um projeto social Um dia na vida Né Eu por exemplo Treinei O Mangueira Divisões de base O Ailton Lembra disso 11, 12, 13 anos Durante 3 anos Sem cobrar um real Sem ter ajuda Da prefeitura Que às vezes Me ajudava Às vezes Quando iram Um jogo lá fora Me arrumavam o transporte Que já é uma grande ajuda Né Era uma grande ajuda A gente tinha uns meninos Para jogar Aqui na Cidadezinhas Pô Era uma alegria Só Muita alegria Né Mas o projeto Era social também Então eu já fiz a minha parte Né O Ayup Tira o tempo dele É um cara renomenado Pela prefeitura Mas ele trabalha Às vezes É Se tem que cumprir Um certo horário Mensal Ele faz Às vezes o dobro E não recebe hora extra E ninguém sabe disso E ninguém fala nada Chega num jogo Às vezes Sai de casa Oito horas da manhã Chega numa partida Vai levar os meninos Dos distritos Raça Grande Participa do projeto Aqui de Itaruassu Chega em casa Às vezes nove Dez horas da noite Cara A gente não pode Deixar as pessoas Ficar denegrindo Um trabalho desse E o profissional Que ele é Tem que ter respeito Né O cara que jogou Nos grandes clubes Do futebol do Brasil Cara Isso é Isso é novável Não podemos deixar Isso acontecer Não falam isso agora Falam isso há 20 anos Né Há 20 anos Nem lá eu estava A gente tem que reconhecer O trabalho dessas pessoas Olha o Caizé Que trabalho bacana Aposentou Eu vou me dedicar A prefeitura Não quero nada não Não quero emprego Eu quero trabalhar Com as crianças Né E nós estamos lá apoiando Eu tenho que apoiar mesmo Tudo que pintar De trabalho social Nós temos que apoiar Agora eu vejo As pessoas às vezes Querem criticar Eu nunca realizava Um projeto social Só um umbigo Só olho neles Só pensa neles Só pensa em querer Arrumar emprego Né Agora se fosse assim Meu Deus do céu É difícil Ainda tem emprego Para todo mundo Né É muito difícil A gente tem que pensar No próximo Pensar nas pessoas Que estão do nosso lado Isso é importante E sem denegrir Né Se você quer realmente Que a sua modalidade cresça Olha por ela Busca o incentivo Busca o apoio Faz um projeto Leva lá Né Busca o apoio Tem empresas No município também Não é só a prefeitura Né Tem outros meios aí Para poder estar buscando Cara Mas sem denegrir A modalidade do outro Eu participei De uma reunião Uma vez Com Lá da doutora Edmeia E eu lembro Que o Claudio Participou E reuniu Aquela classe Do esporte Estava no Estava no primeiro Mandato Lá no Botafogo E eu via Tanta crítica Para o futebol Eu fui um dos últimos A pedir a palavra Fiquei olhando Tudo que falava Eles falavam mal Do futebol As pessoas Das outras modalidades Aí eu pedi Para pedir a palavra Eu falei Deixa eu falar um pouquinho Eu sou um cara simples Mas eu tenho Os meus pensamentos Eu acho que cada um Primeiro De todas as modalidades Procurar legalização Qual federação Qual liga Que vocês pertencem Para buscar um apoio Né O futebol A maioria dos clubes São legalizados A liga de futebol A federação mineira De futebol São legalizados Eles podem buscar recursos Estão dentro da lei Né E às vezes Por isso Às vezes Naquela época Ou até nos dias de hoje As pessoas acham Que ter um recurso Maior para o futebol Não é nada disso não De maneira nenhuma Né Hoje o recurso Ele passa pela liga A liga passa pelos clubes Mas tem que estar legalizado Tem que estar certinho Né Dentro da lei E eu falei As críticas Às vezes É Olha Não tem nada a ver As pessoas Não se conhecem saber Israel e Fernando As pessoas Acham assim Aqui eu também não tenho A gente não tem Eu não preciso Debater com as pessoas A gente tem que ser sereno Verdade Mas assim A gente A gente recebe Isso é normal As pessoas Às vezes querem Que ajudem Dar uma opinião Para ajudar Isso é louvável Isso é muito bacana Mas as pessoas Não se preocupam Assim Ah Entrar no campo Eles estão dando Não A gente se preocupa No lado de fora Para os meninos Nós poderíamos muito bem Eu com Com meus amigos Com a minha família Fernando Cruzar os braços Nesse período E E vamos lá Deixa acontecer Mas não Verdade Nesse período Nós recadamos 660 cestas básicas Para os meninos É ou não é? Verdade Foram três meses E alguns receberam Quatro cestas básicas Uma por mês Então assim A gente não Está lá preocupado Até porque Eu concordo com você O horário que nós Cumprimos lá Ultrapassa Muito mais Aquilo Que é a lei Que era para ser feita A gente faz Com carinho E com amor Isso porque O esporte Nos deu Muita coisa Proporcionou Muita coisa Então eu quero Retribuir também Para os meninos Além de tudo A gente observa A oportunidade De Esses meninos Têm Isso vem lá Da base O sonho O sonho Porque Ele acontece No nosso município A gente vê O que acontece A gente vê Já tem atleta Até encerrando carreira O caso do Pablo Com 33 anos Não estou encerrando A carreira dele não Estou falando Ele já está caminhando Para poder A gente sabe Que o atleta É 35 Às vezes no máximo Tem uns até 40 Mas depende De cada um Onde esse menino jogou? Vasco Bahia Vou fora do país Isso é um espelho Para os meninos Lá da base Eles ficam ali Com os olhos Quando aparecem Lá no campo Eles ficam pensando Um dia eu vou chegar Um dia eu vou chegar Isso fica na criança E tantos outros Se você me autorize Assim Até Para ajudar um pouco O Estéfo tomou a frente Agora Essa semana De poder Leluar algumas camisas dele Bacana Para poder ajudar Algumas famílias também Legal Tudo Foi lá do projeto Então o Estéfo Eu quero parabenizar O Estéfo Por essa atitude Já falei Que ele pode contar comigo Porque Essa é a criação Que a gente Com certeza A gente sempre Quer passar para eles Com certeza Ontem Israel E as pessoas Que estão ouvindo Já já vou ler Um recadinho Nós tivemos Perdão Nós tivemos Ontem o Paulo César Novelli Hábito nosso Aqui de São João Inclusive veio aqui Já por duas vezes Deu um curso Gratuito Sem cobrar um real De ninguém Sem arcar A Prefeitura Não teve um real De despesa Ele veio aqui Dar um curso Para os nossos hábitos Ontem ele trabalhou No jogo Do Atlético Mineiro Ele trabalhou A semana passada No jogo do Cruzeiro O cara está na primeira divisão No Campeonato Mineiro Isso tudo soma muito Para a gente A participação direto Com a gente Aqui da nossa Secretaria De esporte Nos ajudando também Menino bacana Então isso tudo Nos enche de orgulho A gente vê O São Joanes Também Alcançando o sucesso Lá fora Não só no futebol A gente fala No futebol Que tem mais Mas em outras modalidades Também A gente torce Para que Nós não possam crescer E o Mão intuito De tudo A verdade é o seguinte A gente não pode Esquecer Do adulto Porque o adulto É um incentivo Da criança Eu fui criança Eu era menino Eu ficava sonhando Chegar no Tirescinho Porque o campo Enchia mais Casa cheia Aquilo Todo mundo assistindo Assim as outras modalidades Ah eu quero disputar O Campeonato Porque lá vai estar cheio Meu pai Minha mãe vai estar lá Isso tudo Soma na vida Das crianças Isso é muito bacana Então graças a Deus Nós temos feito Muitas parcerias Eu fico às vezes Um pouco chateado Porque eu não gosto Que desfaz Mais de futebol Eu adoro futebol Criado no futebol Apaixonado pelo futebol E vejo que o futebol É uma grande saída Olha sem dúvida Falo isso sem medo de errar Sem crítica nenhuma Nada contra as outras modalidades Sou a favor de todas Aprendi a gostar E muito mais ainda Agora das outras modalidades Mas futebol é uma coisa Que o Brasil inteiro Gente Não tem como O garoto já nasce Pensando em jogar futebol Continua assim Né Deu uma caída Como todos os gais Caiu Caiu Agora precisa se organizar A verdade é essa Nós precisamos voltar Que tem aquele futebol brasileiro Organizado É o que nós estamos falando aqui A hora que a gente perder o Ayup Vai ver a falta que faz Ah põe o fulano lá Que vai fazer igual Não vai Não vai Não é assim Nós temos que aprender Valorizar sempre Os grandes profissionais Em São João Nós temos aí Muitos Muitos profissionais Que realmente Põem a mão na massa Porque aqui no papel Ó Escrever bonito Projeto maravilhoso Tem que tirar daqui Tem que colocar na prática Tem que colocar na prática Entendeu Aqui é muito bonito Escreve aqui Escreve o que você quiser aqui Fica lindo Leva lá Apresenta o prefeito Apresenta lá o deputado A prova e tudo Mas tira daqui Põe pra funcionar Põe pra Põe pra funcionar E a gente vê hoje As coisas estão indo bem Graças a Deus Tudo Tem os problemas? Temos Né Nada é perfeito 100% não Mas as coisas hoje No esporte de São João Funcionam muito bem Porque Não é porque nós estamos À frente não É humildade Recebemos todos Com carinho Participamos Ativamente de tudo Que acontece no município Lado a lado Né E respeitando Com respeito a todos É muito importante isso Né Israel E você tem somado Direto com a gente Aí Nos ajudado Você já passou Dos 30? Já passou dos 30? Não né Eu cheguei nos 30 O Fernando Tem Tem um mês e meio Que eu cheguei nos 30 É Sobre essa parte E Eu sou testemunha Que Apesar da paixão É paixão nacional É A gente A gente Para pra ver A Copa do Mundo A cada quatro anos O Brasil inteiro para É Mas nós não paramos Às vezes tanto Quem gosta ainda para Às vezes Pra ver ainda Um mundial de vôlei Ou de outro esporte De natação É Mas o futebol É uma paixão nacional Até quem não gosta Eu não jogo futebol O futebol O normal Eu não jogo futebol Tentei Eu Quando era muito pequeno É Tentei ser goleiro No Mangueira Inclusive É Era pequeno Mas tinha Goleiro? Jogava melhor Goleiro Eu era Reservo Mas tinha um melhor Do que eu Hoje ele também Depois estudamos Juntos Depois Que é o Michael Ele jogou Durante um tempo Como goleiro Na quadra Do Mangueira E eu Não tive muito espaço E dali Eu fui para a natação E a natação É um pouco mais individual Você não fica de reserva Então é você ali na raia Entre você e a água Ou entre você e você Até o limite Que você consegue puxar ali A natação E eu gostei muito Sobre esporte Muita gente falava Eu tinha esse medo Só achar que o Fernando Quando alcançasse aí Essa realização Chegar a ser diretor Ia ser uma atenção Às vezes voltada Para o futebol E eu já tinha no coração No coração Eu tinha certeza Que não ia ser Só uma atenção Só ao futebol Aqui em São João Porque antes de ser diretor O Fernando já tinha dado apoio Nas minhas disputas Tanto nos jiu-jitsu Quanto no início No futebol americano Tanto de incentivo Foi lá em Bicas Na cobertura Foi na cobertura Lá em Bicas Foi lá Então Você foi um dos pioneiros Israel No futebol americano No futebol americano Eu acho que eu fui ali O décimo terceiro Décimo quarto jogador O Gabriel Gabriel Ganser Miller É o filho do Sandrão Sandrão podólogo Ele me mandou uma mensagem Um dia eu estava na difusora Fazendo uma matéria Tinha me afastado Tinha por coincidência Acho que tinha uns dois meses Que eu tinha dado uma pausa No jiu-jitsu Por um pequeno problema De recuperação Após o campeonato E ele me chamou Eu falei Vamos participar Eu estou batendo uma pelada Fazendo um joguinho Com os meninos No campo Era inicialmente Os pioneiros Eu vou colocar o respeito Os pioneiros foram quem começaram Eles começaram a jogar Se não me engano No campo do Polivalente Eu já fui Eles tinham acabado Se não me engano De mudar Era sábado à tarde Se não me engano Lá para Para o Alto dos Pinheiros E aí me convidaram Eu cheguei lá no dia E começamos a jogar E a paixão Surgiu assim Com muita força Eu não fiquei tão apaixonado Quanto os outros jogadores lá Que assistem Hoje Os campeonatos Na TV Eu não tenho Essa disposição De parar na frente Da televisão E ficar assistindo Eu gosto mais Eu assisti algumas jogadas Lógico A gente tem que aprender Muito pela internet Cheguei até a assistir Jogos inteiros Pela internet Mas essa paixão De escolher um time E torcer Para ele Nos campeonatos NFL Eu não peguei tanto Mas por jogar Eu vesti a camisa E eu acabei pegando Eu brinquei Eu acabei deixando De ser até o Malti No futebol americano Eu virei o 77 Do Centauros É legal No futebol O 77 Era o 77 E eu abracei muita força Eu joguei em duas posições No Centauros Eu comecei como center Depois apareceu o Paulinho Paulinho Lousada E o Paulinho Ele é muito manso De coração Mas ele tem uma mão Muito boa Para o passe do center Eu falo Muito manso De coração Porque na linha ofensiva Tem que ter uma agressividade Um pouco maior Mas eu vi que o passo Do Paulinho Era mais Mais assertivo Que o meu Eu falei Estou perdendo O meu espaço Para o Paulinho E virou um irmãozinho meu Não por ficar Com a gente Ficar disputando A mesma vaga Mas virou um irmãozinho meu Depois apareceu Apareceu não Na verdade Já tinha surgido Até antes de nós Mas estava passando Com a recuperação médica Se não me engano Algo do joelho Ou da perna Que é o Ícaro O Ícaro Filho do José Bácio O Ícaro É o center Do sonho Bitello também Bitello Ele conseguiu perder Um pouco do peso Ele está bem Está com a estrutura Bem mais fina Eu ainda estou muito Ah, mas O dia volta, né O Ícaro Era o center Para mim Era o center Do sonhos Porque ele Ele tinha Além do passe Muito assertivo Ele estumava a gente Ele sabia treinar Inclusive a gente Na hora que fazia Os treinamentos específicos Ele tomava a frente E treinou muito bem Aí A OL do Centauros É Tinha A gente tinha inclusive Um choque Assim Porque eu e ele Éramos do jiu-jitsu Ele era de uma equipe Outra de outra Eu acho que teve um choquezinho Iniciozinho Eu e ele Mas admiração E falo agora Para todo mundo O ciclo dos sonhos ali Da competência esportiva dele Parabéns O Ícaro Eu sempre fiz Falar Pois é Eu me arrisquei Uma vez Não sei se você estava Nesse dia Lá no Alves dos Pinheiros No campo Vocês estavam treinando Não sei se você estava E o Liberado Estava chutando Fechou de lado meio Eu me arrisquei Chutar algumas vezes Lá Mas eu estava de tênis Tênis de corrida Eu fiquei com vergonha Eu fiquei com vergonha De escorregar E cair Mas assim Eu quero confessar Como você Que Ah seria Aquele dia Nós emprestamos O Mangueiro Para ter aquele campeonato Eu fiquei encantado Aquele dia Apesar de vocês fizeram Muita marcação No campo Né Fernando Muitas linhas Os canos Os tubos de cano Estão lá até hoje Os canos estão lá até hoje Vamos lá Aqui no ar Mas assim Mas aquelas linhas No final do ano Depois saiu naturalmente Mas foi Foi muito bom O rapaz narrando Lá em cima Estava radiando O jogo lá Pelo alto-falante Foi muito bacana mesmo Olha Eu falar Eu não tive A oportunidade De falar Ao contrário de vocês A Fernanda de Leles E o O que chegou Na linha profissional Dos grandes grupos Eu considero Da minha parte Pelo menos Eu sei Eu sei que o Fernando Também vai entender O Fernando Para mim Foi um profissional Muito grande Do nosso futebol Aqui Tanto dentro Ah, meus bicudinhos Né Ninguém passava Pelo menos Passar Passar Era difícil Era uma boa dupla O Kibir e o Geraldinho Eram uma boa dupla E o zagueiro e goleiro É goleirão Gente boa Mas aí Eu não fui profissional Isso aí Eu estou bem claro É tudo pelo amor mesmo Tanto pelo amor No jiu-jitsu E no rabo Que eu tomei Do futebol americano Mas o futebol americano Tem uma mágica Diferente pra mim Porque a natação O rabo Que tu e o jiu-jitsu Eram individuais Eram algo mais Entre você e você mesmo Ali no treino Era buscando seus limites O futebol americano Tem a gestão Do time Era uma família Muito grande Começamos Quer dizer Brincando No alto Eles começaram Antes de mim Até no polivalente Perdemos Nos últimos segundos O primeiro joguinho Que a gente fez Sem nem ter jogador suficiente Contra o primeiro time Formado em Icax Com inclusive Cobertura do Fernando de Leles Rádio de Cultura Perdemos Pouca diferença Dois, três pontos Não lembro assim De cabeça Mas aí Lógico Tinha que ter a revanche Eu tenho todo o respeito Até falando Tanto o respeito Pessoal de Bicas Gosto muito Pessoal Até houve uma fusão Depois Do time de Bicas Com São João Mas tem uma rivalidade Isso sempre O esporte Sempre vai existir E aí A gente teve Um segundo jogo E no segundo jogo A gente já colocou Todo mundo Camisa branca Eu não lembro Quem comprou ali Na hora Compraram Uns sprays E aí marcaram O número Atrás Da camisa branca Com spray Spray De tecido Spray Normal de tinta Quer dizer E foi Um jogaço A gente ganhou Lógico Aquela emoção De estar empatando Um a um O primeiro jogo Lá em Bicas A gente perdeu Agora a gente ganhou Aqui em São João Mas foi um gosto Muito bom Choveu antes do jogo O campo estava molhado Me deu uma emoção Muito grande Para mim foi Mais do que A emoção De estar Com os meninos Juntos ali Uma emoção De ganhar Junto É equipe É equipe E aí A gente conseguiu Apoio De uma empresa Que forneceu Uniforme Isso foi Algo que eu falo Que deu um Quantos atletas Precisam para se jogar Israel Eu vou te falar Hoje Eu vou saber Nem responder Muito bem Mas na época A gente jogava No segundo jogo A gente tinha 30 31 jogadores No primeiro A gente tinha 16 jogadores Não é o suficiente Eu posso estar chutando Aqui errado Mas eu acho Que o recomendável Era ter pelo menos Acima de 35 Jogadores Para ter Para ter Algumas reservas Da área de defesa A área de ataque E também O time especial Que a gente fala Mas aí Eu chuto Isso daí Para si Deve ter As regras É muita coisa São muitos atletas E é uma agarração Vou te falar a verdade Eu fui Com o jogador Lá do Centauro A gente teve Um ano espetacular Quando a gente mudou Inclusive Para o time Lá no Caldeirão A gente foi Jogado No No estádio Antônio Cavaleiro Antônio Cavaleiro É o Palmeirinha Caldeirão 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 Não pode falar o outro nome Caldeirão Só está bom O que viu Me plantou O que chamava Lá de Caldeirão Do diabo Eu falei assim Eu não vou Mas não faz Eu falei Isso aqui vai pegar É fogo mesmo Porque A gente teve um jogo Contra o Mamutes Lá de Dois de fora E A gente brincou Que foi um jogo Meio comprado Teve Alguns lances Meio Que ficou ressabiado Mas a gente perdeu Mas foi uma derrota gostosa Porque A gente Estávamos felizes Porque a gente deu pressão Em cima de um time Que já estava muito À frente do nosso Aquele dia Do time de Serra Você ligou também Elezão O time que veio O último agora Lá de Da Serra Lá no campo Do Palmeirinho também Joguei Joguei E tinha o Tio Bitelão Do time Nossa senhora Eu não vou lembrar Eu O último jogo Levou 20 minutos Saí do campo Para tirar ele Foi contra o Tupans Era Tio Bar Depois virou Tocantins E tinha Tinha um jogador lá Agora vai me fugir O nome Do jogador Mas ele era Personal trainer Ele era um cara Que dedica muito A área da musculação Muito forte E era exatamente O cara que batia Frente a frente Comigo E eu falo Que eu passei O jogo inteiro Se segurando Travando Para ele não pegar O meu quarterback Lutei muito Aquele jogo Entrei com um jogo Com muita garra Acho que eu posso Consqueirar Inclusive Foi o jogo Que eu entrei Com a maior vontade Da minha vida Na tarde Com o americano Eu entrei Com Salivando Queria muito A vitória Desejei a cada ponto A vitória Não lembro se ganhamos Ou se perdemos Infelizmente A minha memória É bem curta Eu falo Que eu nem levo Muito em consideração Essa parte A parte mesmo De competir Sentir o jogo Alguns lances E no final Me marcou muito Eu acho Até que a gente Foi derrotado Não lembro agora Cabe de cabeça Mas Elegeram A bola do jogo Que eles passam Eles entregam A bola do jogo Como o melhor Jogador de campo Eu recebi A bola do jogo Eu tive a oportunidade Viu aí? O homem é bom O homem é bom É A bola do Do Centauros Durante a vida Do Centauros Os outros Passaram a receber A bola do jogo Leandro Costa O Dogão O Douglas Fernandes Esse é pesado Eu falo Que eu não senti Porra Rapaz E um grande atleta Ele é Grande atleta E O Israel Marrava O cabelo Na cabeça É Marrava Um laçozinho Marrava O cabelo Não É Passava Pra poder Ficar bem Pra dentro Eu gostava De ficar Perto do Alambrato Os colegas A gente Que era colega De igreja Colega De escola E ia lá Eu gostava De sacudir Igreja Eu gostava De pôr Eu gostava Da festa Eu gostava Da zoeira Ali É lógico Era uma delícia Pelejando Pra Pelejando Pra levar O Rodilson Barbosa Participar Mas não quis De jeito nenhum Não quis É rapaz Ia ser Um bom jogador Era quase Naquela época Era quase A barreira Sozinho Deixa eu Vim Agora Agora Ele tá Ele tá em forma Agora tá Agora ele tá em forma É É que um dia Volta 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 Trae Não Não faça Isso E agora diminuiu Daí Daí De a pouco Vai aumentando Vai Voltar Vá Depois Eu vou Elogiar De novo É um cara Que tá Na frente Da área Do futebol Da liga E às vezes Seria um cara Crucial Pela Pela Experiência Se tivesse A frente Pelo menos Da área De diretoria A parte De direção A parte Financeira Do Centauros Às vezes Não teríamos Acabado Não teríamos Terminado O time Infelizmente Não vou Culpar Ninguém Tenho Minhas Minhas dores Do término Do time Tenho sim Não vou negar Não vou guardar Rancor Porque Não é isso Que eu fui criado Eu fui criado Numa fé Que eu não vou Guardar Rancor Ensina que a gente Tem que amar Todo mundo Mas não precisa Gostar de ninguém Mas enfim A gente também Não tem memória A gente não tem Alzheimer Eu não guardo Rancor Eu também não esqueço O quão duro Foi o término Para mim Aqui em São Paulo Com os treinos Aqui em São Paulo Se é disputar Ou não Outras Outras campeonatos Se ia aumentar A modalidade Para a full pad Aquela que coloca o capacete Mas eu não sei Eu sei que Aquela coisa de ir Participar do treino Nem sempre eu podia O Fernando acompanha Minha carreira Tanto de fotógrafo Como também na área De rádio Na área também Que eu atuo Em algumas assessorias Que eu faço Em outras áreas Da minha vida E acabava Se perguntando Sim Às vezes eu faltava Em um Um treino Ou outro Alguém vai falar Isso no mínimo Mas sempre que possível Eu cheguei A fazer trabalho Trabalhar Como fotógrafo profissional Até três e meia Quatro horas Da madrugada No tempo Que eu estava Fotografando Em eventos E fui dormir Dormi ali Três horas Três horas e meia Acordei Para montar Toda aquela estrutura De roupa Para poder estar Oito e meia Estar dentro do campo Para estar jogando Se isso não era Uma declaração De amor Eu não sei Como que eu poderia Declarar mais ainda O meu amor A gente colocava Dinheiro nosso próprio Todos ali Independente Do que aconteceu No final Todos ali Suaram Deram sangue Suor e lágrimas Para aquele time Que foi lindo A história nossa Eu falo Que eu tenho Que guardar Para sempre Sempre Lembrar com carinho E seguir Eu tenho muito contato Até hoje Com o Sandrão Foi técnico No momento Em que o Gabriel Quis jogar mais E ser um pouco menos técnico O Sandrão assumiu Essa camisa Que eu escolhi Para estar na live Com vocês Então um presente Que eu ganhei do Sandrão É uma camisa Que eu utilizou Na Olimpíada E eu falei Vai ser com muito orgulho Que eu vou Vestir a camisa Da Olimpíada Do Sandrão E participar Eu tenho um carinho Muito grande Com o Sandrão Todo mundo sabe Com o Gabriel Eu tenho um carinho Mas eu acabei criando Uma amizade De uma irmandade Muito com Cássio Clemente Hoje ele é funcionário Motorista da Prefeitura Foi um jogador De extrema qualidade Já tem a idade Um pouquinho mais avançada Que a minha Já deve estar lá Nos seus 41, 42 Mas tem a alma Mais jovem Do que a minha Ele punha fome Na gente Eu criei amizade Criei amizade Veio até de fora Ele é nascido No Nordeste Do Brasil Moro em São João É casado É sargento da Marinha Roberto Rivelino O próprio Citei como Paulinho Loutada O Ícaro Que eu não tinha Amizade próxima E admiro até hoje O trabalho Na parte da linha ofensiva E outros Que foram surgindo Ao longo Que minha Admiração Para o resto da vida Se eu não fechar Aqui não citar o nome dele Eu estaria sendo Desonesto Que é Humberto Souza Que não é da linha ofensiva A gente chama Meu Grilinho Ele é Ele é Da Unimed Ele era um corredor Excepcional Ele E o Igor Eu vou citar o Igor também Eles eram corredores Mas o Humberto Eu acho Das brigas Mais feias Que tiveram Acho que no Centauros Foi eu Com o Humberto Eu cheguei A dar uma levantada A gente fica Toma Às vezes uma cafeína Fica mais estimulado Eu cheguei A ficar meio estressado Mas eles me deram Uma contida lá E hoje em dia O cara Eu aprendi a admirar A gente fez viagem Juntos Fomos para a Beat Boca Juntos É um cara que até hoje O Felipe Que foi o quarterback Criou também Uma amizade Aonde a gente vem A gente se abraça Porque a saudade Está jogando junto E a minha função Era proteger ele A linha oficina Protege o lançador O quarterback No geral Se eu fosse estar Com um homem Que eu vou Até chorar Porque é um cara Uma verdadeira família Para quem conhece Vocês que jogaram Em times profissionais Sabe que criam Amizade de família De relatar Às vezes alguma dificuldade Na vida Trocar ideia De estar ali O cara te incentiva E muita coisa Que posso Nem falar Você citou O Liberato Era um cara Que fazia alegria Quando chegava Nunca tinha o Liberato Trigo E o Júri Lei Chegava Júri Lei Jogou Bem no início Eu ainda peguei O Júri Lei E jogou Até no segundo jogo Corria muito Uma velocidade Muito grande Que ele Conseguia Atravessar o campo Coisa que eu não dou Dois passos E está atravessando O campo Então essa equipe Foi muito gostoso O tempo que a gente viveu Ali no Centauros Pena que acabou Lá no fundo do coração O Fernando e Marco Eu acho que eu tenho É uma esperançazinha Lá no fimzinho Lá no coração Do Centauros Voltar Aparecer Aqui em São João A galera chamar Eu torço por isso Deus quiser Bater uma pelada De final de semana Acho que o coração meu Pede muito isso Aquela coisa De levar água gelada Lá para o campo Para a gente Ir beber água Durante ali O nosso treino Bate-papo Muitas amizades Lá no fundo do coração Eu sinto essa vontade Essa saudade Mas Eu cheguei também No momento Cheguei a ser chamado Para poder Atuar em alguns campeonatos Em outros times Fora de São João Cheguei até Para participar de um jogo Guardei a camisa Aqui para mostrar Eu falei Eu joguei em outro Um outro time Mas Eu cheguei no momento Nos meus 28 Apesar de aparecer Muito cedo Para quem Para nós Que são muito pesados Eu falei assim Assim eu estou chegando Aqui nos meus 28 anos E eu ainda Não cheguei A ter nenhuma lesão séria Nos joelhos Eu acho que é hora De parar É hora de pegar Um pouco mais leve Na área do esporte No jiu-jitsu Eu já tinha tido Duas Duas Lesões muito pequenas No joelho Nada que precisou De intervenção cirúrgica Foi uma recuperação física Mesmo Que eu tive que fazer Mas eu falei Se eu cheguei nos 28 E sempre trocando ideia Com o Fernando O Fernando lembra Eu não tive nenhuma lesão Até hoje Nessa história De Leopoldino Que ele falou Israel Vai contar Vai contar É uma história De Leopoldino O Márcio Eu vou te falar A verdade Mas é Eu Particular É caso Que a gente vai levar Para o resto da vida Eu aposto Se eu parar Para ouvir São gols Vocês vão contar Caso Que eu Vou chorar De rir Mas é Eu Com um primo meu Que também pratica o Jiu Jitsu Ele não ia competir Ele ainda era Menor de idade Não tinha carteira de motorista Mas eu me aventurei Pegamos o carro A equipe foi Antes de mim Eu tinha que trabalhar ainda Depois eu consegui E fomos Para Leopoldino Para competir E eu muito empolgado A Copa Sol e Neve É uma Copa Muito respeitada Na área do Jiu Jitsu E eu estava muito empolgado Porque eu tinha treinado muito O Branco Me colocou Muita pressão Na questão do treino E eu me senti Quando você está Eu estou pronto Eu estou pronto Para ser campeão Eu estou Você está com toda A determinação Aquela determinação Monstro mesmo De Eu vou conquistar O topo Da vez E eu fui Rapaz Empolgar Eu fui empolgar Dirigindo Já cansado do serviço E dirigindo Até Leopoldino Eles vão falar Que Leopoldino é perto Eu nem sabia Chegar lá Rapaz Fui no GPS Fui pelo asfalto Chegamos lá Fomos competir É difícil achar O lugar Que a gente ia competir E fomos Quando eu vi Os competidores Inicialmente Tinha os competidores E eu falei Vou passar um carro Danado Estou tranquilo Eram competidores Vamos falar assim Eu hoje Na época Eu estava competindo Dentro de uns 135 quilos Eram competidores De 115 120 quilos Então eu tinha Uma Mossa viralidade Tipo Bem pesado O Fernando Bem pesado Mas aí Rapaz Apareceu Um lutador Um bitelo De um homem Quase Um cento e meio De altura O braço dele Era minha coxa Rapaz Eu falei Eu vou dar sorte Porque tem os outros Competidores Na hora que fizer O sorteio Eu vou cair Com mais tranquilinho Ali né Vai ser muito relax Vai dar pra mim Vai dar pra mim Acho que se não me engano Eram Vocês Com três competidores Se não me engano E na hora que deu o sorteio Eu falei É porque Deus Queria muito Rapaz É Deus que eu caí Com esse Esse lutador Se não me engano Ele é Acho que até De leopoldismo Se não me engano Mas muito Cara O homem é grande Rapaz Olha o Diz que tiver Segureiro Duas Ele aí Bota Não vou mexer Vai Vai sim É um clima Diferente Porque uma coisa Quando eu estou treinando E o branco Está do lado Do tatame E ele grita Você ouve O que ele está falando Você está às vezes Fazendo uma luta Com um colega Às vezes Daqui De São João Poder treinando Eu treinei muito Com os colegas Daqui De São João Tinha na época Um rapaz Que veio até De fora Lá do norte Do Brasil De Manaus E treinei um pouco Com ele Estava bacana Os treinos O Daniel Vidal Também Me passou Com as técnicas Eu tinha que especializar Um pouco mais Em uma determinada técnica Que eu tinha facilidade Eu virei E falei assim Vou para cima O branco Lógico Como técnico Deu ali um bisufo Ele é bem mais alto Que você Você puxa para baixo E seja que Deus quiser Passa o carro no cara Aproveita a quantidade De perna Aproveita a quantidade De braços E vão para cima Agora Você já teve a experiência Acho que nenhum De nós Lógico Lógico Mas eu tive a experiência Como se fosse Um bonequinho Jogado dentro Do liquidificador E antes de sair para o chão Ele deu uma puxada De perna E o meu joelho Saiu fora do lugar Eu puxei para o chão Vou aguentar a dor Eu vou para o chão E vou dominar essa luta Eu fui para o chão Ele veio por cima Ele já ia buscar Algum golpe E a dor Do joelho Eu não fazia tanta ideia O quanto que aquilo Propaga para o resto do corpo Aquilo fez uma onda de dor No resto do corpo Eu bati Não aguentei a dor Bati Já meio que A dor já estava Tirando um pouquinho Já da Aquela noção De onde que eu estava O que eu estava fazendo ali O próprio rapaz O que aconteceu O que aconteceu Eu fiz competições Com progressividade Tem essa parceria São dois lutadores São dois jovens O que foi Eu falei Uma coisa no joelho Quando eu vi Na competição O treinador Não pode ficar muito próximo Ele fica fora Da quadra Fica fora Da barreira Quando eu vi O branco Já estava pulando A contenção Para poder me socorrer Porque tinha Mandecido comigo E um joelho Tinha Ele fez Um movimento Lateral Saiu um pouquinho fora Aí Enfaixado no joelho Eu quero voltar Quero voltar Quero voltar O branco Não, você já perdeu Não tem como você voltar Por coincidência Eu não sei Como é que é esse cálculo De pontos Como é que é que faz Esse cara grandão Que eu enfrentei Ele foi o campeão Praticamente No primeiro lugar E eu não lutei Minha segunda luta Mas ele me puxou E eu fui terceiro lugar Eu ainda voltei Ainda com a medalha De bronze Ainda Graças ao Cara grandão Menos mal E foi guerreiro E foi guerreiro Não fugiu a luta Foi pra cima Verdade Isso aí de forma alguma A pior parte Foi voltar Dirigido de Leopoldina Com a pata doendo O joelho doendo E vim metendo a cara Até São João Como sendo Que eu vim aqui E dá-lhe gelo Dá-lhe tratamento E graças a Deus Eu vou citar até O colega nosso Daqui de São João De Pomoceno Um grande profissional Foi o André Manso Na época Ele era personal Numa academia Aqui em São João Ele é professor Formado pelo FJF E ele fez uma reputeração De um ano Um ano e meio Comigo Pro joelho E com isso Como esse Foi lesionado Nessa luta Eu falei Não, eu vou continuar Na outra semana Eu já tava treinando Já Mas aí Eu forcei o outro joelho O outro joelho Começou a sentir dor Também Pelo esforço E ele fez Uma recuperação Comigo Dentro da academia Quase uma fisioterapia Um pouco Pra poder fazer A recuperação muscular Dos joelhos E graças a Deus Não sinto dor Nenhuma Joguei o futebol Foi antes do futebol americano Eu joguei O futebol americano Todinho Sem Colocava ali Aquela Como é que é o nome Faz aquela pressão Do joelho Prezentamente Não deixar ele sair fora Umas duas ou três vezes Que eu senti ele dando Uma escapulidinha Aí eu rolava no campo Não tinha como a dor Tirar a gente fora Do eixo Mas é pronto Pra mais Em Juiz de Fora Teve também Caso Dentro do Rápido Dentro do jiu-jitsu Cheguei lá E o cara era muito grande Sabe o que é bacana Que ontem Nós tivemos A live Com o Zé Antônio E o Zé Antônio Deu a referência E hoje Você também É uma coisa Do branco É É bacana O reconhecimento Não é Fernando O Zé Antônio Começou com o branco Também É E esse Israel Também falando a mesma coisa Muito bem do branco Legal Bacana Família muito boa Ele vira um paizão Dos alunos Isso aí é Até momentos Que eu precisava Desabafar Alguma coisa da vida Precisava trocar ideia Às vezes A gente busca Uma amizade Às vezes Eu tenho O meu pai mora Em Belo Horizonte É um pouco mais difícil De passar pelo telefone O que a gente está vivendo aqui A gente sabe Que com a mãe Minha mãe Muito presente Me instruiu Me criou No caminho da fé Que eu tenho Graças a Deus Honro isso Todo instante Mas às vezes Você tem que trocar Alguma ideia Às vezes Um momento da vida Que você quer trocar Uma ideia Às vezes Com um amigo E o branco Fazia esse papel Esse paizão Presente aí Desde que eu entrei Com 18 anos Para fazer o Jiu Jitsu Na verdade Eu fui para fazer MMA Eu achava o Jiu Jitsu Um treino muito feio Essa agarração de homem Aí Ele tirou Vamos treinar Vamos treinar MMA Eu treinei Uma semana Ele pegou Um kimono usado Que tinha lá Para vender E vamos fazer Um treinozinho De Jiu Jitsu Eu falei Eu acho Esse treino Meio estranho Mas vamos lá Tem que aprender Um pouco de chão Eu coloquei Aquele kimono Treinei No outro dia Eu levei o dinheiro Do kimono Ele estava vendendo Um kimono usado E nunca mais Falei MMA Para mais de metros Não é MMA Não é Jiu Jitsu É Uma filosofia de vida Envolve questões Da alimentação Uma questão de honra De lealdade O branco tem isso Ele adota a gente É um paizão Conversa com a gente Ele gosta De me chamar Pelo sobrenome Ele fica Ô Maltique Ô Maltique Aquilo Aquilo A gente acaba Encantando Eu estava Há um ano Vamos falar assim Desde que eu comecei A me dedicar A realizar Um outro sonho Um outro sonho Uma outra realização Que foi Casar Eu acabei afastando Um pouquinho Do Jiu Jitsu Para poder me dedicar Também à questão Do trabalho Para levantar a mona E para casar Que não é de graça Mas tem que Pensar em voltar Porque na juventude Na juventude A gente Adolescente A gente vai Chegando aos 20 Até lá A gente perde peso Muito fácil Porque é Corro para um lado Corro para o outro Está sempre na ativa Aos 20 Nós vivemos Um momento máximo Para Da formação Ganhar Massa muscular Vai ficando forte Tudo Aos 30 É o momento De se manter Opa Agora tem que se manter Nisso aqui Não vamos deixar passar não Aí aos 40 Meu filho Para frente Aí que o negócio Começa a ficar feio Ganha peso Mais fácil Ganha peso Mais fácil Aumenta as dores Dói para tudo quanto é lado Para todos os lados Dói Então tem que Volta Você está na hora De se manter agora Trintinha Manter não Eu preciso é perder muito Mas perde ainda Consegue perder Consegue perder Ano passado E esse ano Eu bati Vamos falar assim Bati As 10 Arroba E Ficou muito pesado Tenho que reduzir Meu peso Quero voltar Quero voltar Para o jiu-jitsu Quero voltar Atuar Quero voltar Se você olhar Para o lado Você vai ver O tamanho Da canela Desse menino Eu quero ter Uma canela Igual a desse menino O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme Antes de ir lá Para a emissora Mas aí Eu sou o último Chegava Na par da tarde Para fechar a tarde E sobrava um leitinho Para mim Eu bebia um leite Chegava com fome Eu falei Toma um cafezinho Com leite Aí o homem Chegou Meu filho Nada para mim Fale É O que vocês contrataram Eu perguntei Vocês contrataram Um radialista Ou contrataram Um bezerro Porque não sobra leite Mais Aí Vem a época Da dieta Agora vou fazer Uma dieta Vai sobrar leite Para mim Aí começou bem Falei Tá bem Começou a sobrar O leite Contrataram O Anderson Faria O homem Criado na roça Tomava leite E maminha na vaca Aí não sobrava Nem o saquinho Falei Acabou Aí não tem mais Falei Pelo amor É o mesmo do leite Porque Vocês contrataram Contrataram Um outro bezerro Aí Vou ficar roubando leite Agora lá Para a galera Para não faltar Ninguém Vamos para gostar De leite Igual o antes Eu nunca vi Não Nunca vi É da roça É criado na roça Gosta do leitinho Mas bebe demais Bebe um litro e meio De uma vez Que que é isso Um grande profissional A se dizer Vou até aproveitar Para elogiar O Anderson Faria Eu já vi ele Acompanhando o Fernando Nas transmissões esportivas O carimbo Está comendo lá O carimbo Estou gostando Dos carimbos Pois é E aí Ele foi Quando Ele saiu De um emprego O Zayson Convidou ele A fazer parte Da equipe Na área de corretagem E o homem O homem gosta De um carimbo Eu acho que Ele manda Melhor Na carimbada Dos contratos Do que na narração Vamos deixar ele Do carimbo Que todo mundo gosta Porra Estumou também Apaixonou pelo coxa Então você já viu Vamos trabalhar demais Mas gente boa Gente da melhor qualidade O Zayson O PC passou por aqui E mandou um abraço Para você Foi que estamos juntos Ele está na live Desde cedo Que está aí Está acompanhando a gente O Paulo Roberto Também Conosso aqui Boa noite a todos Agora eu vou Para Capoeira Vou treinar um pouco Estava acompanhando Até agora O Claudio Paulino Boa noite meus amigos A paz do nosso senhor Salvador Jesus Cristo José Alguerra Boa noite também Paulo César Já falei O Paulo Roberto Fala que O meu tio Jogou aí no operário É o Tucci É isso aí A produção do Ayupi Dando boa noite O Daniel Ferreira Manda um abraço Para o Ayupi Quem é Daniel Ferreira Quem é Daniel Ferreira Será que é o Miniquitana Comigo Deve ser Daniel deve ser É assim É o Bira É o Bira É o Bira É o Bira Até foi surpreendido Hoje Assumiu aí Na prefeitura O Temut É o Capitão Parreiras Ele me perguntou Eu não sabia Você é fotógrafo profissional Eu falei assim Eu me considero profissional O Parreiras Eu atuo Tanto em desfiles Casamentos Aniversários Patizados Tenho a minha empresa De fotografia O meu CNP De fotógrafo Tem 11 anos Dentro dessa É outro Outro vício Que me passaram Que é a fotografia É uma paixão E disputando Concursos fotográficos Todo o Brasil É uma paixão também E me considero Um profissional Na era da fotografia O Yuri É um dos promoters Ele promove Os filhos São João E o Paulo Muceno A garotada Fica doida Pra disputar Tem que colocar Outro menino O Willian Até na idade Pra disputar Me embute Pedir a namorada É com certeza E eu Pra fotografar Eu gosto de fotografar Porque é lógico É um coxo bom É É um golinho bom Ajudar a somar Faz parte E casado Casado agora Mais do que nunca O Fernando Precisa de coxo Ah, e o Sabone Chegou aqui O Romário Nunes Também chegou aqui O Sabone Falou assim Ah, o negócio do leite Tá falando do leite aqui Ele falou assim Bezerro não, minha filha É tourão mesmo Ei, Sabone Essa aí é outra história Pra você ver Em São João E o Paulo Muceno Eu vou falar uma coisa Vocês vão Às vezes Não é Você vai pegar Mas eu sei que É dentro da área esportiva Eu nunca gostei De carnaval Isso aí Eu já contei Isso pra todo mundo O pessoal toma susto Quando eu conto Porque carnaval Desde os meus 17 anos É motivo pra trabalhar Eu não conhecia carnaval antes Eu sempre fui criado Na igreja A gente ia pra retiro Ia pro sítio Mas os 17 anos pra cima Todo carnaval Era trabalhar Trabalhar, trabalhar, trabalhar Então quando fala carnaval O que o Bill sabe Ah, meu filho Tem hora que a gente dorme Muito pouquinho Pra poder fazer cobertura Do carnaval completo Lá depois da quarta-feira Depois da apuração É que a gente vai descansar Tomar uma Coca-Cola Que é lado E dar uma descansada Então o carnaval Foi motivo de trabalhar muito E aí me aparece O Luciano O Adilson E o Sabones Que coloca no meio Dessa história De Torão Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro rei de Torão Você não sabe O Marco Aurélio Todo ano Na escalação da Rádio Difusora A gente coloca o Fernando de Lelis Pra fazer a cobertura Do Torão Ele rata fora Ele troca com o Ilho Será por quê? Porque o Ilho Não querendo botar o Ilho Pra ser Torão lá Não dá pra mim não Os homens Os que ganharam até hoje Eu perdi Eu sou bezerra Tá doida O Neco Demorou quase um ano Pra levantar Ele em si do carro Não passava No 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 Trilhétrico Tem que empurrar O atual É o Marcelinho? O atual É o Marcelinho O Sabones Já falou pra ele Vai continuar Porque Não vai ter carnaval Aí ele fala Que vai ser o único Que vai ser dois anos seguidos O concorrente Tem muito aí Tem um O Claudinho do Deco Agora Nossa Mas tá um bitela O Claudinho Foi rei O Claudinho Aí já foi rei O Claudinho Foi rei O Claudinho É um dos maiores reis Né cara É Tem que perder Eu falo que eu fui Um dos Perder no Cardinho Ah o Giovanni O Giovanni Carrada Já foi também O Giovanni Carrada Foi rei Foi difícil subir o caminhão Com o Giovanni Nossa Eu sou bezerro Apenas vocês Tá doido? O Giovanni Acabou durante os primeiros anos Até o dia que ele Virou e falou Ah eu vou lá E o dia que ele apareceu Lá Não tinha outro jeito De eleger ele É Ele É uma figuraça É o Marquinho também O Marquinho Irmão do Sabon também Tá no jeito Tá pontinho Pronto pro Torão Eles fizeram um churrasco Um dia desse lá A dona Graça Tava me contando A mãe do Sabon Foi no açougue Eu falei O Bolsonaro Escamou um carinho Eu falei Ah eu não vou fazer Igual os outros não Mas os meninos Tão aí de fé Três quilos de picanha Pernil Linguiça Não deu Mas não dá Esses dois Torão aí Não tem É brincadeira São gente boa São gente boa Eu vou Porque é o meu bonde Eu tenho que trabalhar Eu ainda tenho Algumas funções A cumprir hoje ainda Foi muito bom Estar com vocês aqui Falar sobre Muito obrigado O conselho municipal Falar sobre o jiu-jitsu Futebol americano Torão Não pude Sobre aí Eu passei meu tempo No Rápido Mas Foi muito bom Para poder Contar um pouco Sobre Sobre o pouquinho Que eu vivi De esporte Eu vivi Não de esporte Vivi no esporte Tá mandando Tá mandando Outro aqui Tá morrendo de rir Do Marquinhos Falou que tem um bom Já Já tá Preparadinho Agora Que é o próximo Torão É o O Itro Capivara Trabalha no Super Mais Nossa Senhora Meu Deus Criança tá pesada Ele esteve lá na clínica Hoje Lá do dentista Aí ele saiu Eu entrei Aí o dentista Falou assim Nossa Senhora Chega a cadeira Ele ia quebrar Falou Não Não É o Itro Capivara Gente boa Tá lá no Trabalha no assunto Super Mais A candidata Pra ser o Rei do Torão Mas a Torona também Continua né Nossa amiga lá Continua né Torona Mudou né Foi eleita Outra pessoa Outra pessoa Não vou lembrar agora De cabeça Mas cada ano é eleita Aí o Rei Torão A Torona Aí tem o Toron Kids Torona Kids E tem também o Proféu Garrote É o Garrote É sempre aqui Animado Se estiver Fazendo zorra lá Pode ser mal Pode ser gordo Pode ser É só sorrendo É só sorrendo E pomociando mesmo Isso é legal Mas é bacana É uma brincadeira Uma brincadeira Sadia Bacana Rapaz O Déco Não dormiu Quando ele foi eleitor Foi uma alegria Chegou em casa Era 5 horas da manhã E daquele jeito Nossa E todos levam Na brincadeira Leva na brincadeira É verdade É uma Caiu lá Mas não Gradou muito não Foi eleita Feminino A gente acaba Deixa aqui A gente acaba levando O que viu lá Ele vai ser eleito Uma hora ou outra eleito Eu não levo jeito Eu estou bem abaixo Do peso ainda O Toronto tem que passar De 140 Eu estou com 105 ainda Até chegar lá Não vou chegar lá Estou diminuindo Estou fazendo o caminho Ao contrário Agora estou tendo o privilégio De ter um professor De educação física Para meu pessoal Cuida só de mim Agora estou tranquilo Vou chegar Voltar os meus 90 Se Deus quiser Zael Muito obrigado Por tirar o tempo Para falar com a gente Muito obrigado também Por somar junto O conselho Eu sei O quanto você tem sido Importante para a gente E eu falei com a Iupa Olha Vamos falar de coisa séria Mas vamos rir bastante Nessa live de hoje Lembrar o caso De Leopoldina Foi bacana O Leopoldina A gente não esquece Que o homem virou O joelho dele Ele ficou aí Chegou lá na rádio E falou Cadê o Zael Não apareceu ainda não Demorou quase um dia Para chegar lá Porque é para subir a escada Você riu É assim mesmo Mas é Mas vale O esporte O esporte tem O lado positivo Tem essas coisas que acontecem Mas passageiro Fica mais O mesmo lado positivo Quanto que soma Na vida da gente O esporte é muito valioso Para todos nós Precisa Para muitas pessoas Às vezes Da nossa classe Membro do esporte É valorizar Cadê negrina Isso aí não leva a nada Faz o esporte acontecer E às vezes Degrina a modalidade Fala mal do próprio esporte São coisas que acontecem Mas um dia Isso tudo muda Se não muda A vida passa Nós estamos de passagem Mesmo A vida passageira Passa tão rápido A gente tem que procurar viver Cada dia É melhor Ser uma pessoa melhor E acima de tudo Com muito respeito Isso que é importante A vida sempre segue E muito rápido Muito obrigado Zael Pela participação Muito obrigado Fernando Obrigado aí Ao Marco Aurelio da Eup William Que teve na parte da técnica É produção do Marco Aurelio Também Obrigado aí A diretoria de esporte Ter essa oportunidade Está contando um pouquinho Dessa parte minha Da minha vida Da parte de esporte E vai ter Se eu quiser Vai ter muito mais Eu pretendo voltar sim A praticar Principalmente o Jiu Jitsu Que eu sei que Não importa a idade A gente vai Ali praticando A nossa atividade Ali Toda semana Faz bem para o corpo Faz bem para a alma Descarrega aquela energia Você está tenso Está nervoso Para mim Um dos Alívio do estresse É o Jiu Jitsu E agradecer a Deus Primeiramente Agradecer a Deus O Fernando Que é meu salvador Jesus Cristo Me dá essa oportunidade De ter feito amizades Com vocês E também Poder fazer parte Do esporte De São João do Ponseno Eu sei que Às vezes a gente não chega Nem perto Dos grandes Os nomes Aqui de São João Mas ter colaborado Um pouquinho Que seja Com o esporte De São João do Ponseno E mostrar Para a juventude Que não importa O tamanho Da criança O que importa É a vontade De estar praticando esporte De estar tendo Uma vida saudável Então Não tenho Às vezes o físico Que eu queria ter Para poder render Muito mais Dentro do esporte Mas é a minha realidade Não me deixou Eu me afastar Me abater E se precisar Voltar para o campo Para jogar futebol americano Eu volto O jiu-jitsu É a paixão E natação Quem sabe No topo aí Até brincar Uma quadra Com o Willian Jogar um volei Goleiro Goleiro Ser do um lado E o Roninho Do outro Aí fica igualado Ele também é goleiro Esse gosto Pelo esporte Quem se apaixona Sabe Sabe o que estou falando Não é Gastando Salivo Mas é uma paixão De ver Muito obrigado Pela oportunidade De estar participando Das lives Da diretoria do esporte Muito obrigado Israel E parabéns também Pelo trabalho Desenvolvido Na Rádio Difusora Um trabalho Muito bem feito Além do site A sua participação Direta também No Difusora Entrevista Enfim Em toda A programação Sempre trazendo As informações As notícias Sempre com a sua presença E enaltecendo Sempre aí Todos os ouvintes Parabéns Pelo trabalho Aiupe Vamos embora Está na hora Está na hora Agradecer ao Israel Foi bacana O papo Sim Bem que você Para nós Palacernas E o Rio Também Distrai bastante Passou rápido O leite Agora está sobrando Está O leite O pão Está sobrando Até amanhã Se Deus quiser Valeu Um abraço Amanhã ciclismo Amanhã vamos falar Com o Danilo Danilo Rocha Está treinando A semana inteira Para poder participar Com a gente A esposa dele Me contou Que essa noite Ela acordou Está escutando falar É Fernando Aiupe Não sei o que Está sonhando Mas amanhã Amanhã é ao vivo Ele está treinando Está treinando Para a live de amanhã Acordou lá de madrugada Está sonando Sentou na beira da cama E estava conversando Com nós dois Mas amanhã Vai ser real É ao vivo Com o Danilo Rocha Gente boa Bacana Aiupe Até amanhã Se Deus quiser Tem futebol amanhã Tem futebol hoje não Tem jogo Tem Tem Santos E Ponte Preta E Corinthians E Corinthians E Bragantino Vamos ver o Corinthians Minha paixão Vamos lá Vamos torcer para o Corinthians É isso aí O Bragantino é bom É bom Está bem É de bom Pelo Mineiro O Coimbra venceu O Vila Nova E o gol Vila Nova para o segundo Mas está no Está no É só retadir Então Fernando O Vila Nova Ganhou de 1 a 0 Em casa Tomou virada Perdeu 3 a 1 O Pinabas 4 a 0 O que você age da federação Eu acho que vai acabar Em pizza Não vai cair ninguém não O Vila Nova O Vila Nova É equipe querida Eles gostam do Vila Nova Muito É por isso que eu acho Se fosse defender Do Tupinabas E andar ruim Mas é bom também Do Tupinabas Se reestruturar E se manter Na primeira divisão É bom Juiz de fora Com certeza Verdade Tem um time Da elite Entre nós Os outros estados Aconteceram isso Rio Rio Grande do Sul Então quem sabe Verdade O Tom Bess Ganhou de 1 a 0 Líder do Campeonato Mineiro Tom Bess Geral Bateu o Berlano De 1 a 0 E mais uma vez Nós falamos aqui Sobre a Alegria de ver Mais um São Joãoense O PC Se destacando O Anto Estabalou no jogo Na goleada Do Atlético Patrocinei assim Estava 3 a 0 Foi mais não? Teve mais? Foi 4 a 0 Abitragem do Paulo César Novelli Que é também Aqui de São João Muito bom E o Cruzeiro Ficou fora da semifinal É O Cruzeiro Ficou no empate? Ou foi 1 a 0? Foi 1 a 0 Mas tinha que ganhar demais No saldo de gols Saldo de gols É O Cruzeiro está passando Para a renovação Até Voltar Ser aquela equipe Boa de sempre Vai demorar um pouquinho A gente torce Que recupere Que é um grande clube Com estrutura gigantesca A gente torce Que volte aos melhores momentos Deus quiser Olha Já agendei hoje Para segunda-feira Vamos falar de Bocha Na segunda-feira Vamos conversar com o Gil Célio Na segunda-feira Bacana É um dos esportes Que não passou por aqui ainda A Bocha Ainda não Conversei com o Du Hoje lá na prefeitura Falei Tem muito isso aí Tem a Bocha do Botafogo Tem a Bocha do Campo S Eu lembrei do Gil Célio Fiz o convite para ele Aceitou E segunda-feira Vai estar com a gente aí Falando de Bocha Eu vou estudar sobre Bocha Fernando É Vamos pesquisar É isso aí Bacana Vai ser legal Deus quiser A gente vai aprendendo Vamos para a lenda Conversar com Todas as modalidades A gente conhece um pouquinho Mas é bom Que a gente intera mais Do assunto Das regras Como é que funciona A competição Onde eles participam Aqui dos campeonatos regionais Sempre lá de Ubar Lá tem Mangueiras Tem lá Mangueiras Tem o time de Astolfo Dutra As equipes participam por aqui Juiz de Fora Que está crescendo E muito também Na Bocha Esportando até campeonato Brasileiro Juiz de Fora Bacana Então até amanhã Vamos para o Corinthians Vamos lá Vamos assistir É isso aí Então até amanhã Se Deus quiser Valeu Até amanhã Um abraço Boa noite Até amanhã Tchau 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 Tchau